Oi, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje nossa lição de número 2 e o nosso tema é o sal da terra e luz do mundo e o nosso texto do dia que está em Lucas 6, 43 diz assim porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto e vai continuar, e pelos frutos os conhecereis ou seja, meus irmãos, no capítulo, no versículo 44 vai falar porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, ou seja, nós conhecemos as árvores pelos frutos não tem como uma árvore boa dar mau fruto, nem uma árvore má dar bom fruto então nós vemos, irmãos, que tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que acontece nós conhecemos as pessoas pelas suas atitudes, não tem como sustentar algo que as pessoas não é uma hora ela cai em contradição, uma hora ela vai deixar a desejar e nossa síntese, o que realmente somos, acaba sendo revelado pelas nossas atitudes por isso é importante que nos comportemos de modo a glorificar a Deus tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus por isso é bom nós refletirmos acerca das nossas atitudes quando nós formos tomar uma atitude, quando nós formos verdadeiramente fazer algo nós temos que pensar se vai ser para a glória de Deus ou se não vai ser se não for para a glória de Deus, é melhor que nós não venhamos a fazer para não desagradar o Espírito Santo então veja, como essas coisas vão acontecer nas nossas atitudes a nossa vida no cotidiano é que faz a diferença porque nós vemos, meus irmãos, é melhor nós pegarmos a palavra de boca fechada com o nosso testemunho e dar certo do que nós queremos abrir a nossa boca falarmos coisas bonitas, coisas magníficas porém o nosso testemunho não condiz com as nossas palavras e o nosso texto bíblico que está em Mateus 5, do 3 ao 16 diz assim vós sois o sal da terra e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão em casa assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus ou seja, através da nossa vida através do nosso testemunho através de verdadeiramente nós dizemos quem verdadeiramente nós somos se realmente nós somos de Deus se nós realmente nós somos filhos de Deus se realmente nós fazemos a vontade de Deus ou se nós estamos desagradando a Deus podemos dizer que somos crentes, vamos à igreja podemos dizer que tocamos na banda, pregamos a palavra podemos dizer que somos obreiros podemos dizer tantas coisas porém, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia se verdadeiramente nós somos luz que resplandece, que ilumina se realmente nós somos sal que o sal pode dar sabor mas tem que conservar também isso vai dizer quem realmente nós somos as nossas atitudes, meus irmãos vai determinar quem verdadeiramente nós somos se nós somos realmente luz ou se nós somos trevas a luz tem que fazer a diferença a luz quando ela chega no lugar escuro ela ilumina será que nós estamos iluminando aonde nós estamos chegando ou aonde nós convivemos introdução após afirmar aos seus discípulos que deles que eles por terem aceitado o seu chamado eram felizes por estarem em situações ou condições indesejáveis e de fraqueza perante a lógica mundana Jesus passa agora a incentivá-los a assumir suas vocações ele o faz utilizando dois elementos imprescindíveis a vida e conhecidíssimos por todos o sal e a luz tal como aos discípulos por timidez ou por qualquer outra razão muitas vezes somos impedidos a fugir de nossa tarefa contudo o mestre nos exorta a assumir nossa verdadeira natureza levando as pessoas sem Deus a glorificá-lo por causa da nossa ação transformadora do mundo irmãos Jesus ele sempre usa elementos ou situações do dia a dia para que as pessoas pudessem entender acerca das coisas para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava dizendo Jesus usava uma linguagem simples por um assunto tão profundo porém ele queria que as pessoas entendessem aquilo que ele estava dizendo por isso que ele usou a luz e usou o sal o sal era muito usado naqueles dias para poder conservar os alimentos porque não existia geladeira então eles salgavam o alimento principalmente a carne e deixavam lá para não apodrecer não estragar e aqui fala da luz eles usavam uma lamparina pequena agora eu esqueci o nome dela para que? para poder iluminar todo o ambiente claro meus irmãos tinha que colocar o azeite tinha que ter um combustível ali para poder iluminar todo o ambiente e o que Jesus estava dizendo meus irmãos? que não tem como esconder como é que você acende alguma coisa uma lamparina alguma coisa e coloca de baixo e coloca isso escondido não, isso tem que aparecer isso tem que resplandecer no meio das trevas ou seja no meio do escuro para que as pessoas possam enxergar melhor para que as pessoas possam ver melhor então Jesus usa essa linguagem simples para que as pessoas pudessem para que seus discípulos pudessem entender acerca daquilo que ele estava tratando e para nós hoje nós sabemos naquele momento o sal era usado para a conservação e a luz era usada para iluminar naquele momento o sal era usado para salgar para dar sabor e a luz era usada para iluminar e hoje a mesma coisa claro hoje não se usa mais sal com tanta frequência principalmente pelo fato de nós termos geladeira nós temos algo lugar para conservar os alimentos nós não usamos mais porém continuamos usando para salgar e a luz continua sendo usada para resplandecer em meio das trevas então meus irmãos Jesus ele está dizendo algo para nós de extrema profundidade nós vamos continuar aqui falando acerca disso insipidez e salinidade o sal da terra na condição de segredores de Jesus os discípulos perderam o prestígio da sociedade religiosa de sua época visto que adeiam o movimento de um homem só que não pretendia nada a não ser a salvação das pessoas então Jesus ele não estava ali para agradar os homens ele veio ao mundo para agradar a Deus Jesus ele fez a diferença porque agradou ao pai ele sempre disse fazer a vontade do meu pai fazer a vontade do meu pai ele veio ao mundo para agradar o pai por isso que Jesus fez a diferença sendo luz sendo sal sendo coisas que é difícil de a gente até mencionar porém nós vemos que Jesus veio ao mundo para agradar o pai nesse momento o mestre não diz para os discípulos serem mais afirma que eles são o sal da terra ou seja do planeta inteiro o sal de toda a terra aquilo que Jesus falou para os discípulos há dois mil anos atrás Jesus está falando para nós hoje e já tem falado muitas vezes mas ele está falando e reafirmando para nós nesse trimestre e especificamente nessa lição vai falar o momento não para os discípulos serem mais afirma que eles são o sal da terra nós somos o sal da terra nós temos que fazer a diferença nós temos que salgar nós temos que dar sabor nós temos que conservar a nós mesmos na presença de Deus vamos dizer assim e salgar para que as pessoas possam ver Deus na nossa vida nós temos que fazer a diferença o sal ele faz a diferença então nós temos que fazer e não pode ser demais para não salgar demais para ficar uma coisa ao qual não dê para consumir porém algo temperado algo que dê para comer apreciar dê para comer apreciar e se alimentar então nós vemos meus irmãos que nós temos parte também nessa obra nós fazemos parte disso não adianta nós queremos fugir porque Deus nos chamou para um propósito e nós temos que fazer a diferença nós temos que fazer a diferença para o bem e não para o mal a insipidez da salinidade sabe que o sal é uma substância extraída do mar e precisa passar por um processo de beneficiamento para só então ser utilizada domesticamente disse que em função de uma má conservação ou manipulação coleta de sódio pode tornar-se imprestável não obstante esse não era o caso aludido pelo mestre então Jesus não estava fazendo alusão a isso ele estava fazendo alusão acerca do sal preparado do sal que daria para colocar sabor nas coisas conservar os alimentos então Jesus não estava fazendo alusão acerca disso porém nós vemos meus irmãos que se o homem não fazer a vontade de Deus não salgasse o sal era jogado fora e era pisado pelos homens por isso que nós vemos meus irmãos aqueles que um dia foram sal que fizeram a vontade de Deus que buscaram a Deus depois que saem que deixam essa fé ao que parece nós vamos entrar até nesse caso agora no 3 aqui ao que parece ou sempre são pisados pelas pessoas não adianta querer encontrar felicidade porque não há felicidade em outro lugar a não ser na presença de Jesus o desprezo público caso isso viesse a acontecer o resultado não poderia ser outro um sal que não salgasse certamente não serviria para mais nada pois deixaria de ser o que ele é lamentavelmente ele teria de ser lançado fora e jogado no lixo então isso que acontece as pessoas tomam suas atitudes são na presença de Deus depois que quando saem acha que encontrou felicidade mas não tem felicidade a felicidade só está em Cristo Jesus porque os homens vão pisar os homens vão humilhar e vão sempre estar ali vamos dizer assim querendo e se fazer parte disso meus irmãos nós podemos fazer as nossas escolhas ou nós somos sal e fazemos a diferença na presença de Deus ou nós podemos ser pisado pelos homens é nós que escolhemos nós podemos influenciar para o bem e também podemos influenciar para o mal então nós fazemos a diferença mas haverá um momento aqui está falando de ser lançado fora e jogado no lixo ou seja as pessoas estão sendo jogadas no lixo e às vezes não percebem pessoas que um dia foram sal que deixaram a presença de Deus que deixaram a comunhão com o Espírito Santo porém e são desprezadas aí voltam muitos voltam outros não voltam mais outros não dá tempo de voltar porém meus irmãos nós vemos que todos ainda Deus dá a oportunidade mas vamos aqui para o 2 descrição e autoridade a luz do mundo vamos entrar na luz do mundo agora em seu ensino Jesus utiliza outro elemento imprecedível ao ser humano a luz novamente ele é afirmativo vós sois se o são não há como fugir é preciso cumprir a função que cabe ao que se é luz serve para iluminar e deve cumprir essa função por isso que nós estamos falando do começo nós temos que cumprir essa função de ser luz o sal era para conservar os alimentos para dar sabor não poderia salgar demais para não ficar aquele negócio ruim que comer comida salgada sabe como é que é sem sal também a comida fica sem gosto nenhum porém deveria ter deveria ser balanceado e aqui nós vamos falar da luz deveria iluminar então essa é a função que nós temos que exercer de iluminar este mundo que através da nossa vida as pessoas possam ver Jesus Deus Todo-Poderoso em nós então meus irmãos nós temos que entender o que? essa é a nossa função não adianta nós queremos fugir da nossa função daquilo que o Senhor determinou para nós não adianta nós acharmos não, mas está tudo bem eu sou novo ainda eu posso me juntar com aquele esse e a gente conversa e tal não tem nada a ver não nós temos que fazer a diferença seja no trabalho seja na escola na faculdade principalmente jovens que fazem que estudam numa faculdade sabe que na faculdade tem várias coisas porque são muitos jovens no trabalho nem tanto porque no trabalho tem pessoas mais adultas e tal agora a faculdade normalmente são vários jovens sabemos também sabemos que tem muitas pessoas mas na faculdade que eu acho que é difícil nós vemos muitos jovens hoje quando começam a estudar numa faculdade acaba saindo da igreja acaba esfriando por demais a sua a sua a sua a sua presença na igreja esfriando no sentido de deixar ir ah mas é o trabalho mas é a correria não sei o que não, não é isso deixa de ir começa a frequentar lugares então tomem cuidado jovens tomem cuidado porque tudo isso é bom você vai estudar está numa faculdade mas lá você precisa ser luz melhor aos seus amigos mas eu vou ser crente ninguém vai gostar de mim não importa por isso que Jesus ele veio fez a vontade do pai se nós estivermos com a mentalidade de fazer a vontade de Deus nós não vamos nos preocupar com nada dessas coisas o 2 a descrição e notoriedade se uma cidade foi construída sobre um monte torna-se impossível escondê-la pois no período noturno seus habitantes acenderão as luzes e todos contemplarão ao longe a cidade é impossível querer esconder-se ou ser discreta se for erigida sobre um lugar alto ou seja se nós estivermos meus irmãos construindo nossa cidade num monte numa fortaleza numa fortificação e ainda mais ter uma luminosidade porém a palavra de Deus será mais notória será mais vista então é difícil não tem como esconder nós não podemos nos esconder nós não temos que nos esconder nós não precisamos nos esconder que nós quem realmente nós somos nós somos crentes somos servos de Deus não precisamos nos esconder perante a sociedade nós não precisamos nos esconder perante todas essas coisas que vem acontecendo perante a pressão do inimigo perante a pressão dos amigos que o inimigo usa os amigos para poder pressionar a nossa vida acerca da nossa fidedete para com Deus nós não temos não precisamos nos esconder se nós estamos fazendo por amor a Deus por amor ao Pai não se esconda a luz que há em você não pode ser escondida não deve ser apagada nós é que naqueles dias tinha que colocar o óleo para que pudesse ter combustível para poder continuar tendo luz ou seja o nosso combustível é a oração é a leitura da Bíblia é a busca de Deus é fazermos a vontade de Deus no sentido de nós nos prepararmos lendo a palavra e orando é imprescindível se nós não fizermos isso nós não suportaremos então o combustível até hoje mesmo a luz elétrica se não tiver o combustível que é a água como é que vai ser agora inventaram aí a energia nuclear também que precisa e é um risco muito grande porém a nossa energia que é uma energia mais limpa que é a água quando teve o problema da água aqui o Brasil pegou água emprestada da Argentina mas sempre precisa de um combustível para quê? para poder iluminar iluminar o ambiente nosso combustível é a oração busca de Deus fora de lugar Jesus especifica ainda mais seu exemplo e diz que ninguém obviamente que em se cansa a consciência acende uma lâmpada e a coloca debaixo da mesa ou sob um balde antes a lâmpada é colocada em local apropriado geralmente no teto para sua iluminação seja distribuída em todo o ambiente naqueles dias não existia essa questão de luz no teto hoje nós temos então eles colocavam fazia isso colocava a lamparina ali colocava o combustível e andava pela casa os lugares onde eles estavam eles estavam com aquele recipiente ao qual existia o ao qual existia o óleo para quê? para poder dar combustível era um combustível para poder iluminar o ambiente então onde eles estavam eles levavam isso então onde nós estamos Jesus usando o exemplo onde nós estamos nós temos que ser luz nós temos que levar a luz dentro de nós que a luz que dentro de nós é Jesus então não esconda não tem como mais uma vez aqui não tem como esconder debaixo de um balde debaixo de um velador debaixo de nada você tem que mostrar que realmente você é servo de Deus ou você dá bom fruto ou você dá mau fruto então veja como Jesus ele usa uma coisa tão simples para falar de uma coisa tão profunda que é a nossa vida no dia a dia ele usa o sal usa a luz para falar das profundidades da nossa vida no nosso dia a dia um pense aqui é possível ver sem luz elétrica e não ter prejuízo algum há sentido em instalar uma lâmpada para iluminar o ambiente colocando debaixo de uma mesa ou seja meus irmãos não tem como tudo isso uma coisa acaba levando a outra o exemplo de claridade o exemplo como luz o mestre encerra o seu ensino acerca desse aspecto dizendo que assim como a luz produz claridade e proporciona visibilidade aos da casa os discípulos devem mostrar-se a sociedade a fim de que as pessoas contemplem suas ações e vejam ou seja enxerguem a realidade através deles ou seja irmãos é complicado porque parece que o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho barato é um evangelho vamos dizer assim parece que as pessoas dizem assim vão virar crente não vai ter graça mais ou menos e querem trazer inovações mundanas para que venha ter alguma notoriedade evangélica ou venha ter graça a sua vida cristã não precisa disso nós não precisamos de inovações nenhuma nós não precisamos de nada disso porque os discípulos aqui o mundo deveria enxergar nos discípulos a diferença deveria enxergar nos discípulos a felicidade de estar com Cristo a felicidade de fazer a obra de Deus a felicidade de fazer a vontade do Senhor Jesus por que que se traz essa inovação não vai com tanta inovação ninguém vai ver diferença nenhuma não queira inovar aquilo que não é para ser inovado nosso poder quer inovar alguma coisa inove ore mais adore a Deus mais busque mais fale mais com Deus suplique mais seja mais cheio do Espírito Santo isso vai ser uma inovação porque nos dias de hoje nós vemos que isso está escasso então as pessoas querem trazer essas inovações mundanas querem trazer esse jeitinho mundano para dentro da igreja e aí não tem nada a igreja está mais parecida com o mundo do que o mundo deveria parecer com a igreja ou seja quem está influenciando a igreja é o que parece ao mundo não a igreja influenciando o mundo então o mundo influenciando a igreja não tem nenhuma diferença mas nós que temos a consciência que nós temos que fazer a diferença nós temos o nosso prazer em Jesus o mundo não dá prazer o prazer que dá é um prazer momentâneo e o mundo cobra caro por isso Jesus fez tudo de graça por nós e pela graça nós somos salvos mediante a fé ou seja nós temos que fazer a nossa parte também ter fé em Jesus ter fé na presença de Deus glorificar a Deus estarmos na presença de Deus então veja que através da nossa vida tem que ser visto a presença de Jesus nós temos que refletir a presença do Senhor através da nossa vida os discípulos fizeram isso não adianta a gente querer ficar se escondendo não se esconda seja um crente fiel ah mas ninguém vai gostar de mim não importa o importante é o que Deus que Deus goste de nós mas o que vão achar de mim não importa o importante é o que Deus acha de nós mas as pessoas vão falar mal de mim não tem problema o importante é que nas regiões celestiais no mundo espiritual o que se fala de mim de você no mundo espiritual é com isso que nós temos que se preocupar com as coisas eternas nós ficamos preocupados com essas coisas mundanas e acaba escondendo a nossa luz e uma hora a nossa luz acaba se apagando então veja que nós temos que fazer a diferença boas obras da mesma forma que a luz gera iluminosidade dos discípulos se espera boas obras bons exemplos pois esse é o resultado natural de quem agora eles são conforme ensinou o mestre não há boa árvore que dê mal fruto nem árvore má que dê bom fruto ou seja como nós vimos no começo querendo com a bíblia aberta aqui porque cada árvore se conhece pelo seu fruto pois não se colhe em figos de espinheiros nem em vindimas uvas de abrolhos ou seja não tem como você ir buscar uma vamos colocar na nossa uma fácil de entender numa mangueira numa árvore onde produz fruto produz manga você querer ir lá e pegar uma maçã não tem como se tiver uma manga lá você vai comer manga então meus irmãos nós vemos que nós temos que produzir bons frutos fazemos a vontade de Deus não tem como a gente dizer que é uma árvore boa e dá maus frutos ou uma árvore e nós falamos e achamos nós muitas vezes achamos que somos boas árvores e nós vemos mau fruto então e como uma árvore má dá bons frutos então se nós somos uma árvore má uma árvore ruim nós também vamos dar frutos ruins então veja eu usando um exemplo simples para falar da nossa vida não é obra obra aqui meus irmãos não é pregar o evangelho entregar folheto fazer evangelho não, não é isso obra aqui é no dia a dia é no tete a tete com as pessoas é fazer a vontade de Deus não dar risada de piada sem graça não colocar o que é mal diante dos seus olhos não entrar em conversa que não convém para o crente isso é dar boa obra isso é ser luz isso é ser sal isso é fazer a vontade de Deus não entrar em coisas ao qual nós sabemos que não é para nós entrarmos glorificação de Deus sendo luz ou seja sendo luz ou seja produzindo claridade mostrando-se as pessoas através de suas boas obras os discípulos aqui na terra proporcionariam a oportunidade até mesmo aqueles que não criam glorificar a Deus o Pai que está no céu de onde vem a capacidade de os discípulos brilharem ou seja meus irmãos como eu estava dizendo até no começo se nós estivermos preocupados em glorificar a Deus não haverá problema nenhum de nós fazermos a vontade de Deus sendo sal e de nós iluminarmos sendo luz e nós não vamos dar e nós vamos ser boas aves que vai dar bons frutos não frutos maus por isso que nós temos que nos preocupar com o Criador de todas as coisas com aquele que pode todas as coisas nós ficamos preocupados com as pessoas que não pode nada que não tem nenhuma autoridade na nossa vida ah mas é meu patrão tem autoridade não tem não porque se ele mandar você embora o Senhor Deus todo poderoso se você for fiel te abre outra porta não se preocupe com o que as pessoas vão dizer se preocupe com o que Deus vai fazer faça tudo para glorificar a Deus fez uma coisa pense vai glorificar a Deus fez uma coisa não antes de fazer algo pense mas será que vai glorificar a Deus se você vê que não vai glorificar a Deus não faça não faça porque vai desagradar o todo poderoso e nós não devemos fazer assim nossa conclusão boas obras não são ações para a salvação elas são o resultado normal desta como os discípulos de Cristo o produto final do nosso discipulado é a glória de Deus entre os que não conhecem a ele a fim de despertar-os para que creiam no Pai então meus irmãos é uma coisa forçada quando nós vamos dar bons frutos não é coisa forçada é uma coisa natural aquele que faz a vontade de Deus é natural que ele dê bons frutos aquele que se preocupa com Deus com o que o Senhor Jesus vai pensar de nós voltando àquela questão o que o Senhor pensa de nós como está a nossa vida no mundo espiritual o que se fala de nós no mundo espiritual você pensa que não mas se fala de nós no mundo espiritual sim o que se fala de nós no mundo espiritual como que está se falando o que o Senhor acha de nós quando nós ficarmos preocupados com isso e fazemos a vontade de Deus andamos nos caminhos do Senhor nos alegrarmos na presença de Deus e fazemos tudo para glorificar a Deus é natural que nós demos bons frutos não vai precisar nem forçar é natural que você dê bons frutos mas para isso nós temos que fazer tudo para a glória de Deus amém irmãos que Deus abençoe a sua vida você que ainda não é assinante no nosso canal está convidadíssimo a assinar faça repassem esse vídeo compartilhem este vídeo e que Deus possa abençoar a vida dos irmãos poderosamente que Deus abençoe fique na paz amém e que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua vida A CIDADE NO BRASIL